Ofertas campeãs no Central Max Supermercados. Confira! Cerveja Cristal Lata 350ml por R$ 1,39. Cerveja Skol Lata 350ml por R$ 2,09. Cerveja Budweiser 600ml por R$ 5,39. Hidrotônico Gatorade 500ml por R$ 2,99. Refrigerante Funada 2 litros por R$ 3,19. Refrigerante Coca-Cola 2 litros por R$ 5,69. O lugar certo da economia é no Central Max.